Bem-vindos a volta a Vamos Jogar Final Fantasy XI Ok, eu vou mostrar nesse vídeo uma quest importante da Sauronion Brigade Pra isso precisaremos de Sarotakotons Elas dropam dos Silvestres em Buburimu E você pode roubar também esse item E tem uma coisa, essa... Já já eu vou retomar as missões E... Essa missão, essa quest aqui Do... que se chama Inspector Gadget É... tem uma sequência Que... é melhor você fazer a sequência dessa quest Junto com a missão 3-1 de Winders Que é o que eu vou acabar fazendo Ok, aí de posse de Sarotakotons Vamos pra Winders Ok, aí dá pra rever as cenas falando com Tonuli Vou precisar disso O Ministral das Melodias é o meu nome E pro Merus 10 Guild Vou recordar o passado Suas histórias de amor, ódio, triunfo e vergonha O Rio das Memórias corre profundo e vasso É... Winders Quests É... Aí vamos lá É... Oh, você está atrasado como sempre Rápido... é... Pra... é... Rapidamente pra... é... Dizer o que você perdeu Bom, alguma coisa terrível aconteceu A... A ladra veio aqui um momento atrás E tentou nos assustar Devolvendo a... é... Pra... nos forçar a devolver a Mana Orb pra ela Ela disse que era muito perigoso Pra gente como nós Porque algum malvado Cardian É... Está atras disto Mas não fomos enganados por ela Ela tentou... é... Bastante nos quebrar Mas permanecemos firmes Até que ela desistiu e foi embora Vencemos novamente Ipi Mas então alguma coisa engraçada aconteceu Quando checamos a caixa Que mantínhamos a Mana Orb Sava vazia Então estamos nos perguntando Onde nossa pequena Mana Orb foi Agora eu proponho que caçemos o criminoso Então... que tal? É... Então... que... Quanto a você Você está nisso? É... vamos lá É... Disse a verdadeira... É... Falou como uma verdadeira Estaronio Nós super-heróis nunca deixamos os bandidos Escapar com seus crimes Então... vamos aos negócios De forma a pegar o criminoso Vamos precisar de sete bugigangas Encontradas no... É... Kit de ferramentas Do investigador Júnior Todo mundo sabe o que fazer, certo? Cada um traz uma bugiganga E nos encontramos aqui Então... podemos formar nosso próximo... Nosso próprio... É... Unidade de investigação do crime Ok... agora vamos falar com a Pixixi É... Ei Luciris Você está procurando por... Alguma coisa... É... Leve? Vou... Te dar uma... É... Indicar alguém pra ajudar É... Se você perder pra minha mãe É... Ela... Vai te fazer um... É... Cavanhaki falso Pra ser... Ajuda... Pra te ajudar a se disfarçar Ok... A mãe dela é a Chamama Vamos falar com ela Certo... Então... Vamos lá Chamama Vou falar com ela É um... Cavanhaki falso Pra se disfarçar Querida Ou como o detetive Poiroto Boiroto Naquela... É... Série de mistério Da Agatha Cristalli Oh... Minha filha... Colocou... Isso pra você Bom... Então eu acho que eu... Posso... Não posso evitar Se você puder coletar Quatro pedaços de... É... Algodão fofinho Dos monstros de Tahong Canyon Eu vou tirar O Poiroto Não sei das quantas Lá é... O Hercule Poiroto Do... Da série de livros Da Agatha Christie Não... Agatha Cristalli É... Isso deve ser o suficiente É... Cabelo de nariz Ops... Quer dizer... Aí vai E... É... O... Precisamos de... Sete... Quer dizer... Eles precisam de sete Burjigangas A Staronium E vamos conseguir Uma delas Com a... O Cavanhaque Falso Maravilha Então... Acho que vamos voltar Pra Staronium Brigade Ok... Aí vamos pra segunda parte Bom... É... Parece que... É... Temos todos os sete Burjigangas Que... Encontramos no... É... Kit de... De... Ferramentas do Investigador Junior Mas... Espere... Ei... Pichichi Você não tem o... Seu... Sobjiganga ainda Qual o problema? Hum... Bom... É... Isso vai servir? Ah... É a Mana Orb É... O que diabos Você estava fazendo Com isso Pichichi? Então... O crime foi cometido Por um de nós Isso é uma virada Intrigante dos eventos Eu não queria... É... 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 Que você... Desse essa... Bela bola Pra alguém É... Então... Quando eu pensei... É... É... Bom... Então... Risque outro... É... Risque outro Para a Starland Brigade Porque parece que Esse mistério Está resolvido O mistério Também está resolvido Ok Ok Isso encerrou a quest Inspector's Gadgets Agora eu vou Para a missão 3-1 Oh... Bom... Bom... Que... É... Que bom que você Resolveu passar É... Então quais missões Você vai pegar Oh... Bom... Eu finalmente encontrei você Só vou procurando por você Luceres Recebemos uma invocação Para que você apareça Na Raven Sour Para uma missão especial Além do mais A invocação vem da Guarda da... É... Guarda Sibyl Semila Fina em pessoa Agora isso é assustador Mifras tem um Temperamento forte Então eu recomendo que você Vai direto para a Raven Sour Veja você quando voltar Beleza Então Recebemos a missão É... 3-1 E... Vamos lá É... Isso aqui é preparativo Para... A missão se chama Tweet His own ride Para cada um Seu próprio direito É... Aí o... Eu vou No final desse vídeo Pegar mais uma quest Da Star Onion Brigade Que é a Onion Rings E é bom você cumprir a A missão 3-1 Junto com a Quest Onion Rings Para isso eu tive que fazer Antes A... Inspector's Gadget Nesse... Nesse vídeo aqui Eu vou Avançar na missão 3-1 Pego a missão É... Onion's Ring Encerro o vídeo E no próximo Vamos voltar Para as missões Finalmente Para cumprir a Missão 3-1 Twitch His own ride Beleza Então vamos para A Raven Sour Antes de falar com a Semila Fina E tudo mais Precisamos passar com a Falar com a Cupipi Porque vamos ganhar Acesso a uma parte nova Da A Raven Sour Não sei antes Da que É... Teve uma conversinha Com a Cupipi Então vamos lá Aqui está A Cupipi Atrás dessa porta Câmara clerical Cupipi Você disse que você foi chamado Por... Leite Sem Mila Fina A Guarda Síbio Você quer dizer que você realmente Foi chamado pela Leite Sem Mila Fina Você Hum Acho que eu vou confiar Em você dessa vez Use essa Star Ray É... Star Ray Bubble Para ganhar acesso ao Andar Superior Mas Não se esqueça de Devolver Quando visitar os Andares Superiores Você deve ir É... Ter o melhor comportamento Possível Especialmente Ao redor das Damas de Companhia Da... Damas de Companhia Zubaba É... Não é por aí É... Pra cá Essa porta Toda iluminada Agora podemos Passar por ela Antes não podíamos Perfeito Aí vamos falar com Uma pessoa E depois Finalmente com a Leite Sem Mila Fina Inclusive A próxima cutscene Eu vou... Eu consegui regravar É... Você fala com uma pessoa Aqui em Heaven's Tower E isso Permite Rever algumas cenas E uma delas É... A que vamos ver Daqui a pouco Ok Um lugar meio Confuso Precisamos subir Mais um Conjunto de Andares Ok Isso aí Sobe 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 E... Finalmente Vamos chegar Perto da câmara Da... Sarcíbil Mas ainda não Iremos Pra lá Falar com a... É... Da direita É... A... Ri... Epocan Se você está procurando Pro Leite Sem Mila Fina Você vai ter que esperar Ela não está... Ela está atualmente Com a... Sarcíbil na câmara Agora vamos pra... É... Cena em alta qualidade Ok Bem bacana Esse cenário Ah... Vejo que você Já chegou Te mantive Esperando Não muito É... Nossa... Boa clériga É... Cupipi Não duvidou De que eu É... Chamaria você aqui Duvidou? Esse é o planetário Ao usar o... A Sagrada Fonte Estelar É... Alguém pode ver Todas as estrelas No... Nos céus Quando a Sarcíbil Olha pra fonte Ela pode decifrar O movimento das estrelas E nos revelar o futuro Nós Guarda Sibio Existimos pra proteger Esse futuro Eu mostrei O relatório Que você entregou Para a Sarcíbil Não se preocupe Como Ela já tinha sentido A chegada É... Ela já tinha Sentido a chegada Iminente Do Senhor Sombrio No entanto Para o bem Da Segurança Nacional Pedimos pra que você Mantenha essa informação Para você mesmo Não há razão Para informar o público Dessa... A... A essa altura A ferida da... As feridas Que os Tarotaro Receberam 20 anos atrás Ainda não foram curados E soltar essa informação Agora apenas causaria A confusão desnecessária Enquanto a você Você pode voltar Para a sua aventura As guardas Sibio Vão... Pegarem a investigação De agora em diante Esperem Não proceda Ah... Lei de Semilafina Proibiu que você Entra nessa área Ok Agido Marugido Ah... Qual o significado disso? Você não... É... Não deve entrar Você não tem permissão De ter audiências Com a Sarcíbil Parta imediatamente Traidor O líder do... Mais poderoso... Dos mais poderosos... É... Magos e guerreiros Em Winders Um traidor? Ah... Me pompe Você realmente acha que O mero grupo de gatinhos Pode salvar Winders? Bom... Tenho certeza que Podemos fazer melhor Do que Um ministro sedento Por poder Com sua cabeça Em um buraco Como ousa Olha... É... Winders... O Winders que você vê É... Parece pacífico E feliz? Ah... Parece bom Até agora O que é isso? Espere Agido Marugido As páginas Elas estão todas em branco Isso é tipo Um tipo de piada? Piada? Mostra essas páginas Para Sarcíbil E veja se ela vai rir O livro dos deuses Está vazio O soldado Os cardinos quebrados É... Não servem mais Toda Winders É... Tudo que Winders Tem É um... Exército Antigo Desgraçado E inútil E você está apenas sentado aqui Com sua cauda Entre as pernas Bom Estou cansado de esperar Eu Agido Marugido Vou salvar o Winders Desses Terríveis tempos No series Eu tenho uma missão Para você Siga aquele tarotaro E descubra o que ele está aprontando Reporte a mim Quando você fizer Eu posso perdoar Qualquer um que Põe em paz A paz É... Põe em risco A paz Em Winders Ok Para avançar Na missão 3-1 Vamos falar com Haruko Não sei das quantas No Horastério Esse aí Haruko É... Haruko Rinkuro Oh Você está procurando Pelo ministro Bom Ele não está por aqui Nosso ministro Voltou um pouquinho atrás E partiu Quase imediatamente Ele parece que está Se preparando Para uma longa jornada Dessa vez É... Se ele estava Preparando para uma longa jornada Então ele não vai Para o seu lugar de sempre Nas ruínas de Horototo Né? Bom Provavelmente Ele finalmente Aceitou Que o... Descobriu O paradeiro Da fonte da lua cheia Diabos Eu lembrei Nosso ministro Pegou o caduceu Com ele Levou o caduceu Com ele Isso pode significar Apenas uma coisa Sim O... Que ele saindo Para o castelo Ostroja Eu acho que sim Mas por que Castelo Ostroja? Não sei Mas Esse será o nosso Próximo destino Agora eu vou Falar com a Star Onion Brigade Para conseguir A próxima quest Da longa série De quests Da Star Onion Brigade Que é Meio que paralelo Com a... Com as missões Que seriam A história principal De Winders E junto Tem a história Da Star Onion Brigade Se não me engano O final verdadeiro De Winders É no final Da quest Da Star Onion Não das missões Enfim Eu vou Vou pegar a próxima quest Que se chama Onion Rings E isso aqui Eu vou gravar Com qualidade superior Falando com Colo Laco Ah não Acho que eu me enganei Mas tem que ser Com a qualidade Baixa mesmo Parece que a Cart Burglar Está vindo E indo Naquela casa fantasma Devemos investigar O que ela está Prontando Mas Essa casa Mal assombrada Tem um É Uma trancadora mágica No lugar dos portos Eu ouvi dizer Que se Tivermos o Anel do Ministro Podemos trancar O local Mas não podemos É Pedir pro Doutor Coro Moro É O anel emprestado Ok Isso aí Inicia a quest Vamos Então atrás Esse anel E é junto Com a quest 3 A missão 3 1 Então Vou ficar por aqui Obrigado por assistir E até a próxima